Como montar uma padaria de sucesso? É isso que a gente vai aprender com a equipe da Marquespan. A gente sabe que muitos supermercadistas têm uma dificuldade tanto de contratação de pessoal e também padronização. Eu, antes que o João se apresente, eu queria que você fazesse um breve comentário. O que a Marquespan pode contribuir para esses supermercadistas que têm essa oportunidade de aumentar as vendas na padaria? Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Fabiano, hoje a Marquespan consegue trazer uma enorme facilidade para o supermercadista, já trazendo os pães prontos. Não só isso, tem toda essa prestação de serviço que nós prestamos. Então, além da gente vender o pão pronto lá para o supermercado, a gente empresta todos os equipamentos necessários para o supermercadista fazer esses pães lá, finalizar esses pães dentro da tua loja. E com esse equipamento, com todo o custo zero e toda a manutenção por conta da Marquespan. Então, fica muito fácil hoje você assar o pão dentro da tua loja, ainda mais o pão francês, que é o nosso carro-chefe também. João, me conta uma coisinha. O supermercadista exige, é uma necessidade, tem uma área muito ampla quando ele tem a fabricação própria da padaria. No pão congelado, a história é um pouquinho diferente, porque não tem a necessidade ali de toda a construção do pão. Como é que funciona aqui com a padaria? Ele recebe o produto congelado e só colocar? Isso, na verdade funciona assim, Fabiano. Como tu falou, hoje, se fosse para ele produzir desde o início o pão, isso daí exige uma gama gigante de equipamentos e espaço. E mão de obra também, especializada. Com o pão congelado, num pequeno espaço, ele já consegue finalizar esses pães. Por quê? Esses pães, eles vêm, eles não precisam ficar armazenados exatamente dentro da padaria, pode ser um estoque, uma área de estoque, onde você traz eles apenas para crescer e finalizar ele, que seria a cocção, que seria o assar os pães. Então, questão de espaço, seria, posso dizer que seria menos da metade do espaço que teria necessidade para ter equipamentos. Deixa eu aproveitar, nós estamos aqui num espaço aqui de 4 metros, 3 metros por 3. São 3 por 3, esse nosso estande. Vamos poder mostrar, podemos entrar aqui? Fica à vontade, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Policias, vem na frente, por favor. Então, vamos mostrar aqui como é que se faz um pão. Até, pessoal, pode chegar mais perto aqui, a gente está com o pessoal que está acompanhando, que pode também tirar suas dúvidas. Como é que funciona? Funciona assim, ó. Hoje, para trabalhar com pão congelado, então, da marca SPAM, o que você precisa? Você precisa do freezer para armazenar os pães, que depois a gente vai mostrar para vocês. Precisa dos armários de crescimento, que podem ser essas câmeras de crescimento, ou mesmo sem ser refrigerada. Que essa câmara, Fabiano, só para te explicar, ela esquenta e ela refrigera. Então, ela é uma câmara um pouco mais elaborada. Mas só no armário mesmo, normal de crescimento, os pães, eles crescem normalmente, tá? E depois que eles crescem, posso até, vou mostrar para vocês, posso mostrar aqui, Fabiano? Se não é grafiz, podemos chegar mais próximo? Vamos lá. Eu vou colocar meu braço aqui no meio para mostrar. Claro, ó. Então, os pães, eles vêm congelados, né? Do freezer, vai para a tela, aonde ele cresce. Aqui ele tem esse processo de crescimento dele. Esse pão já está crescendo aqui, já fazem três horas de tempo. E depois de três, quatro horas de tempo, a gente vai estar forneando ele. Inclusive, a gente pode fazer isso daí junto com vocês. Vamos lá, então. Ao vivo é bom, porque a gente já tira todas... E vocês que estão nos acompanhando aqui, o pessoal, podem fazer perguntas, que é respondido aqui pelo João e pela equipe. Vamos lá. Isso aí. Bom, a gente vai estar cortando, então, vai estar fazendo o processo do corte do pão agora. A gente vai pedir ajuda do Kleber, do nosso técnico Kleber, aqui, para ele estar fazendo esse processo para nós. Pode assar umas três telas, Kleber. Vamos aproveitar, Kleber, já me diz uma coisa aqui. Precisa ser muito profissional para fazer esse trabalho? Não, não. Tranquilo. Porque a pessoa consegue, com treinamento pequeno, consegue manusear o produto. Todo o processo do pão, na verdade, consegue ser feito, do começo ao fim. É tranquilo mesmo. Perfeito. Enquanto o nosso colega está fazendo isso, eu aproveito para falar assim. Uma grande diferença que eu vejo dos clientes da marca Expo é que eles recebem um treinamento muito completo e permanente. Isso. A gente, nós, né, nós gostamos antes de falar que é uma reciclagem eterna. Porque o nosso cliente, ele recebe as visitas semanais na tua loja com o técnico da marca Expo. Então, assim, o cliente fechou o negócio com a marca Expo, ele começa a trabalhar com nós, ele começa a receber essas visitas técnicas, onde o nosso técnico, como o Kleber aqui, vai lá para estar tirando todas as dúvidas do funcionário lá do mercado. Ou aquela pessoa que já é, aquele amigo nosso que já é cliente há 10, 15 anos, mas acabou ali que trocou, colocou, deu uma chance para um funcionário novo dele lá, alguém que trabalhava no corredor de loja, no piso de loja, e que quer aprender uma profissão diferente lá na padaria, a gente vai lá e dá esse treinamento, ensina esse funcionário novo a estar fazendo os pães. Perfeito, vamos lá, Kleber, o que você fez aqui? Eu vi que você passou ali a gilete e foi fazendo esse corte, qual é o motivo dele? É o corte sorriso que a gente fala da marca Expo, é que é tudo padrão, na verdade. Então, chegou o tamanho exato do pão, você dá o corte sorriso, não pode cortar muito dos dois lados, porque ele tem que abrir somente a parte da pestana no meio, entendeu? Depois leva para o forno e já começa a fazer todo o processo do pão. Pode ir fazendo aí. Enquanto isso, eu vou aproveitar o João que... João, o que mais a gente está produzindo aí? Opa, aqui a gente está com o pão italiano agora, a gente vai estar até tirando esse pão e vai colocar o pão francês para assar. Enquanto o Kleber está fazendo o corte, até aproveita isso. Qual é a importância do mix na padaria para aumento de venda? Ah, legal. Assim, Fabiano, padaria é um setor destino, tá? A padaria já foi... Já concluímos ao longo desse trajeto da Marques Pan, esses 23 anos da Marques Pan, que o pão francês é o único produto que leva o cliente até duas vezes ou mais dentro do mercado. Então, assim, o único produto que traz o cliente realmente todo dia dentro do mercado e fideliza o cliente é o pão francês ou setor de padaria, né? Então, é legal. Deixa eu até aproveitar que a gente tem supermercadista aqui conosco. Posso te fazer uma pergunta? Vamos lá. De onde que você é? Natal, Rio Grande do Norte. Tem padaria no teu supermercado? Tem, sim. Como é que é o comportamento do teu consumidor dentro da tua loja? Só vai para a padaria pelo pãozinho francês, com certeza. Duas, três vezes ao dia, o mesmo cliente. Pão? Então, pão ajuda a vender outras coisas? Com certeza. Ajuda, sim. Bom, então é isso aí, ó. Aqui pegamos um caso. Tem outras pessoas que estão participando e também fica à vontade de fazer perguntas para a gente aproveitar quem é da indústria para dar uma aula para nós. Obrigado aqui. Vamos lá. Então, continua o cortezinho. Qual é o próximo processo? Esse corte, Fabiano, ele é feito somente quando o pão está para ir para o forno mesmo. Então, um detalhe legal de falar também porque a massa, o fermento, ele é vivo ali. Então, o pão, ele cresceu. Tu corta ele somente na hora de ir para o forno, tá? E esse é um processo final. Saiu daqui, agora já é forno. E vamos lá, vamos aproveitar que é supermercadistas que estão aqui. Eu chego aqui perto, algumas que já se refaçam, mas vamos lá. Me diz uma coisa, o cheirinho atrai o consumidor? Com certeza, atrai. Muito. Você vai comprar pelo cheiro, porque passa no corredor, está cheirando, ele já vai passar lá e já compra. Dá uma dica para os teus colegas, supermercadistas, a questão da fila. Porque a gente sabe que na hora da fornalha, o pessoal vai tudo lá para o fundo para adquirir o pãozinho. Como é que funciona? Vocês vendem o auto-serviço, já deixam pré-embalado, ou o pessoal fica na fila e pede tantas unidades? A gente tem um expositor do pão. Na hora que desce do forno, já fica lá, o cliente já vai se servindo. Enquanto isso, a padaria já está assando novamente, porque para descer sempre quentinho. Aí uma média de 15, 15 minutos. Vai descer na fornalha de pão. Vamos aproveitar aqui também o nosso especialista. Como é que vamos lá? Vamos lá, vamos tirar. Vamos lá. Esse daqui é um pão italiano, também vem congelado. A gente fez o processo dele de crescimento, cresceu em 3, 4 horas de tempo e agora a gente finalizou já. Aqui já está pronto, só para passar uma manteiga e degustar. A gente vai aproveitar que o forno está quente, Fabiano, e a gente vai agora colocar o pão francês para demonstrar para vocês. Então vamos lá. Olha, vocês que estão nos assistindo, não imaginam o cheiro agradável que é. Está muito bom aqui. Kleber, vamos aproveitar, Kleber. Que outras dicas tu dá para aquele rapaz que está iniciando, aquela moça, está iniciando lá na parte da fabricação? O tamanho do pão. Se o pão ficar muito grande, você for assar de um tamanho a mais, na verdade, ele não vai dar pestana, ele não vai craquelar. Então é fundamental que o produto fique no tamanho adequado. Passou desse tamanho, pode não sair um pão de qualidade. É um pão vendável, mas não é um pão que a gente vai marcar esse pão fala, né? Saboroso, crocante e macio, entendeu? Então tem que ser dessa forma. É, e o cliente volta por causa do pãozinho. Exatamente. É um feedback positivo, né? O cliente come mais do que o João falou, café da manhã, café da tarde, o cliente volta duas vezes na padaria, ou no supermercado, se for o caso, né? E compra muito mais. Vamos lá, o que mais nós temos aqui? Primeiro, vamos colocar o pão junto com nós no forno? Vamos lá, então. Você fica aqui, você quer aprender a fazer o pão hoje também, Fabiano? Vamos lá, vamos aprender. O que tal você colocar o pão no forno hoje? Vamos, eu te ajudo? Vamos lá, eu vou ter que segurar o microfone, então. Vamos lá. Fabiano, você pega dos dois lados da tela, Fabiano, pode vir aqui. Olha como é simples. Isso, pode ser. Isso aí, Fabiano. Mais aquela lá, Fabiano. É isso aí, Fabiano. Agora a gente vai... Não, pode, pode. Deixa eu pegar o meu microfone de volta aqui. Vamos lá. Vamos para mais uma tela. Tem mais uma ali cortada ali já, Fabiano. Aqui, ó. Três metros por três aqui. Uma padaria completa que fez todos esses pães que vocês estão vendo. Quem fez? Quem fez foi a Marquespan. Quem fez? E o Fabiano que assou, hein? Ah, isso. Isso é muito legal porque o que acontece? Realmente, o espaço é muito limitado para o supermercado. Ou ele faz a parte de retaguarda ou ele faz ponto de venda. Então, melhor fazer ponto de venda para o cliente ter mais produto. A gente sabe que o supermercado, ele não é... Aumenta ou diminui conforme a gente quer a área física. Então, a gente tem que aproveitar o máximo da área para poder colocar mais produtos e encantar o cliente para ele comprar. Sim, é isso aí, Fabiano. Bom, agora, aqui ele vai levar o tempo dele, né? Para assar, para estar forneando. Aí, daqui a uns 15 minutos vai ter pão, Fabiano. Quentinha. Bom, mas enquanto isso, vocês que estão nos acompanhando, fiquem à vontade de fazer os seus comentários, que tirarem suas dúvidas. Lembrando que a Marquespan atende muitos estados do Brasil. E está expandindo. Então, você que vê ali que ainda não tem a Marquespan, entre em contato. Daqui a pouco, abre mais um estado. A Marquespan, hoje, nós atendemos todo o sul e sudeste do Brasil, né? E estamos indo para mais um estado agora, que é o Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, a Marquespan está chegando aí logo mais. Já tem os nossos pãezinhos aí também. João, muito obrigado. Muito obrigado, Cleber. Muito obrigado a vocês que estão aqui conosco, ao vivo. Você que está nos acompanhando, fique à vontade. Faça seus comentários, siga o nosso canal. E junte-se a nós na Expo Supermercado. Até logo mais, pessoal. Tchau.